Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, dessa vez das lojas americanas. Tem bastante novidades, panelas, eletros, utilidades domésticas, móveis e muito mais. E se você gosta de ver vídeos assim, turco, pelas lojas, supermercados, inscreva-se no canal pra acompanhar. Se gostar, deixa like pra ajudar a gente, assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. Eu agradeço a vocês, sejam sempre bem-vindos. E olha só, pessoal, panela elétrica multifuncional Cadence, achei por R$ 149,99 ou R$ 7,21 e R$ 42,00. Faqueira inox, 16 peças, é laranja com off-white da Tramontina, R$ 59,99 ou R$ 3,00, de R$ 19,99. Kit com 3 bandejas, panela forma, cesta de silicone pra airfryer, de 18cm, anti-atenente, tendo essas cores, de R$ 39,00 por R$ 26,92. Pote com tampa pesqueira que vai no freezer, micro-ondas, geladeira, com divisórios. Serve como quarto mantimentos, frutas, doces, comidas da San Remo Flor, R$ 36,70. Conjunto de talher de inox pra churrasco, 12 peças, Tramontina, R$ 79,99. E já quero agradecer a vocês, todos os seguidores, que vêm, que comentam, que compartilham meu vídeo com seus amigos. Muito obrigada. Jogo de sobremesa, taça de plástico inox, 8 peças, com as colheres, R$ 29,99. Jogo de panela, 6 peças, anti-atenente, com panela de pressão, R$ 229,00 ou em 10,00, de R$ 22,90. Vem frigideira, leiteira, cassarola e panela. Jogo com 6 pratos de vidro fundo, esses são azul, é design arabesco, de 22 centímetros, de R$ 69,00, por R$ 39,99. Armário de lavanderia, pode colocar na dispensa, ele é multiuso, organizador. Cabe vassoura e escada, gente, olha, produtinhos de limpeza, balde e muito mais. R$ 275,32,00 ou em 12,00, de R$ 22,94. Lembrando que eu faço o tour também nas lojas americanas, aqui em São Paulo. E essa é uma pesquisa de preços da Americanas Online. Balde retrátil, 5 litros, é um verde-água, da Flash Limpe, pessoal, R$ 49,80, 1,05, de R$ 9,96. Jogo de xícaras pra achar, 200ml, vem 12 peças, é em porcelana da Casa Ambiente, R$ 139,99, ou em até 7x, sem juros. E se quer receber os nossos vídeos todos os dias, de turnos, lojas, supermercados, ative aqui em cima o sininho da notificação. Pipoqueira em alumínio, Starflon Loreto Tramontina, de 20cm, de R$ 120,00. Olha, gente, dela também tem no azul, e pode parcelar em duas, de R$ 60,00. Panela elétrica multifuncional, multissabores de inox cadense, com a função cozinhar e aquecer, R$ 278,79, ou em 10, de R$ 27,87. Mini liquidificador portátil recarregável, pra preparar aquele suco, vitamina, levar na academia, R$ 58,18 cada, e eu achei nessas cores. Mini garrafa térmica, com tampa, R$ 36,50, de 250ml. Frigideira de 24cm, em cerâmica, alumina a Casa do Chefe, na cor cobre, R$ 33,46, e pode parcelar em até 3x. Jogo com 6 taças de água, bico de abacaxi vermelho, 300ml, Caso Ambiente, R$ 79,99, e pode parcelar. E se gostou, não esqueça de curtir o vídeo, e se na hora que você colocar gostei, apareceu o Hypar, gente, clique aí pro YouTube espalhar os nossos vídeos pra mais pessoas. Kit com 4 espátulas de silicone, em forma de coração, cabo de madeira, R$ 59,90. Uma panela em octramontina Paris, antiaderente, 32cm, na cor aí, cereja, R$ 171,51, ou pode parcelar em até 8x. E pra receber os nossos vídeos, siga a gente aqui no YouTube. E aqui foi uma sugestão deixada no Instagram do canal, que é o arroba gutinha de tudo um pouco. E eu quero agradecer aí a Janete que segue a gente, você que segue a gente aqui no YouTube, sempre tá deixando um recadinho no Instagram, sempre tô falando o nome de vocês. Kit pra cozinha Itatiaia Rosé, cozinha compacta, tem gaveta, R$ 849,90, e pode parcelar em até 10. Lembrando que no Americanas Online tem móveis pra cozinha, sala, quarto, e eu sempre compartilho aqui no canal. Chaleira de 2 litros Brinox, com tampa de vidro, na cor cereja, R$ 140,55, ou em 12, de R$ 11,71. Inscreva-se pra acompanhar, temos vídeos diários de pesquisa de preços, pessoal. Já conte aqui nos comentários, qual cor de jogo de panelas você quer ver no próximo. Jogo de copos de acrílico de 600ml Búzio, 6 peças, R$ 49,99, e esses são rosa. Batedeira com 2 tigelas, 4 velocidades, é a Belage Cristal, R$ 150,80. Achei o kit de 8 peças, jogo americano de tecido redondo, sou plá, pra aquela mesa posta. Tem 4 bases, 4 capas, 4 guardanapos, R$ 89,90, e pode parcelar também, pessoal. E o tecido da capa é jacar, 50% algodão, 50% poliéster. 4 mini panelas amarelas ovais, de porcelana com tampa, de 15cm, R$ 319,88, ou em 10, de R$ 31,98. Jogo de frigideiras Tramontina Paris, antiaderente Starflon, no tamanho 18 e 22, R$ 79,99, pode parcelar até em 8. Deste jogo, eu vi vermelho, e no tom grafite. Acento para cadeira futon, 40x40cm, azul turquesa, R$ 12,99. Poltrona decorativa Aline, peço palito, suede azul royal, R$ 269,90, e pode parcelar em 5. E dessas poltronas, eu vi vermelho, amarela, preta, tem de várias cores. Panela de pressão digital de 6 litros, de inox vermelho, R$ 519,99, ou em 10, de R$ 51,91. E já me conte aqui nos comentários, o que você gosta de preparar na sua panela de pressão digital, gente. Olha que bacana, diz que é muito boa aí pra fazer sopas, feijão, e eu estou pesquisando, pessoal. Diz que ela prepara até milho. E aí eu quero comprar, eu achei bacana. E me conte qual que é melhor, qual que você usa, e eu vou ficar muito feliz pela sua dica. Fofi suede, peço palito, em triângulo bege, com off-white, cores neutras, R$ 72,58, e pode parcelar em 3. Jogo de panelas Tramontina, 4 peças, Turim, no tom rosa. Olha o detalhe dessas panelas. Tem caçarola, panela, leiteira e frigideira. Panela de pressão clock favorita, de 4,5 litros em alumínio, R$ 139,89, ou em 7, de R$ 19,98. Panela elétrica Quadrada Cadence, R$ 200,31, ou em 10, de R$ 20,03. Jogo de ramequinha e cerâmica refratária, 3 peças, vai ao forno. Esses é branco com azul, mas vem branco e amarelo, vermelho, R$ 49,99, ou em 5, de R$ 9,99. Panela com vaporzeira, R$ 159, ou pode parcelar também. Ela tem gente, suportezinho, para vocês cozinhar aí legumes no vapor. Panela elétrica, com a função cozinhar, aquecer, mondial premium, R$ 159,90, e também pode parcelar. Passadeira Redonda Tramontina, em alumínio, com revestimento interno, externo, antiaderente Starplon T1. É vermelha, 22 centímetros, comporta aí 1,700 litro e é da Tramontina, R$ 44,90, ou em 4, de R$ 11,22. Panela elétrica, para fazer arroz, preparar aí 1,300 litro, 450 watts, R$ 169,99, também pode parcelar e vem o suporte para cozinhar legumes. Ameleteira a fio, com o modelo retrô, R$ 181,39, ou em 9, de R$ 20,15. Sandwicher a grill, 2 em 1, Ednox, 1000 watts, da Mondial, R$ 211,50, e também pode parcelar em até 5 vezes. Jogo de panelas Tramontina Versalhes, em alumínio antiaderente, 5 peças, R$ 299,90, e pode parcelar em 10. Vem caçarola, frigideira, panela e leiteira. Panela de pressão revestida, nessa vez, cor preta, clock, 4,5 litros, R$ 132,99, ou em 6, de R$ 22,16. Quer ver outros tamanhos de panelas? Comenta, que eu trago no próximo. Conjunto de potes de vidro redondo, tampa de plástico, vem 10 peças, R$ 59,98. Cozinha completa de canto reto, uma adesa, Emily, com armário e balcão, 15 portas e uma gaveta, R$ 1.679,99, ou em 12, de R$ 139,99. Aéreos com nicho, vem balcão. Gente, lembrando que as lojas americanas online têm móveis para cozinha, sala, quarto e a tela, vanderia. Mesa de cabeceira em MDF, em forma de nicho, R$ 68,90 cada, e eu achei nessas três cores. E aqui são as medidas, tá pessoal? Tem um acabamento com a borda de PVC. Banqueta banquinho, ampulheta decoração, R$ 442,74. Frigideira antiaderente, panquequeira, tapioqueira e moleteira, de 22 centímetros, R$ 42,76, e pode parcelar. Mesinha de cabeceira com uma gaveta, R$ 134,29, pode parcelar em duas. É um off-white com freijó. Panquequeira antiaderente roxieta, de 22 centímetros, na cor rosa, R$ 59,90, e pode parcelar em até seis. Aparelho de jantar, 30 peças, Oxford Daily, R$ 439,99, ou em dez de R$ 43,99, pessoal. Jogo de panelas, R$ 289,99, ou em dez de R$ 28,99, é a Brinox Clove, de sete peças. Kit de frigideira francesa antiaderente, são duas peças, no tamanho de 18 e 22 centímetros, panelux, R$ 51,00, e também pode parcelar. Jogo de potes de plástico, 8 unidades continental, R$ 50,00, ou em duas de R$ 25,00, e tem dele de outras cores. Já compartilha esse vídeo com as suas amigas, vizinhas, com alguém da família que ama ver potes, panelas, utilidades domésticas. E desde já agradeço pela ajuda. Obrigada a você que comentou, que assistiu até aqui. Lá no finalzinho eu vou deixar a tour pra vocês assistirem nas lojas americanas, Casas do Bahia, Pernambucanas, e mais desse canal. E a gente tem aqui no YouTube, canal de looks, canal que a gente posta aí do Brás, da 25 de Março. Assista as novidades no final desse vídeo, aqui em cima nos cards. E é isso que eu pude mostrar, muito obrigada por assistir, agradeço mesmo, beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!